Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso da PM São Paulo. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais e o que você vai aprender na aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que aprendem matemática para passar no concurso e conquistar a tão sonhada estabilidade financeira. E com certeza, pode anotar aí, com certeza, através do método MPP você vai aprender de forma rápida e simples a interpretar e resolver questões de matemática e ficar na frente aí de vários e vários concorrentes seus. Então o método MPP veio realmente para transformar, para mudar a história da sua vida com a matemática. E para mostrar para você que o método realmente funciona, olha o depoimento de um aluno nosso que faz parte do grupo dos 5%. Se liga, pega a visão, olha que depoimento bonito do nosso aluno Samuel. Se liga. Olá, meu nome é Samuel. Sou de São Paulo. Queria agradecer vocês pelo método MPP. Conheci vocês pelo YouTube há algum tempo e suas dicas já me ajudaram muito, como todo mundo. O primeiro contato é aqui pelo YouTube. Agora, olha que legal, ele tomou uma decisão. No final de 2020, comprei o curso de vocês e não me arrependo nem um pouco do investimento. O curso é muito completo e muito didático. Graças a isso, consegui acertar 12 questões de 15 no concurso da Polícia Militar de São Paulo e consegui ser aprovado. Deixo minha gratidão aos professores Renato e Marcão. Samuel Tertuliano, aluno do grupo dos 5%. Marcão, o que é 5%? Para dessa. Pô, explica aí. Beleza, vou explicar para quem não sabe. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. É muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. E apenas 5% desse conteúdo é pago. Aí você já imagina, né? 95% que é gratuito, já tem esse nível de excelência. Imagina os 5% que é pago. Realmente é o diferencial. É o que vai fazer você chegar lá no topo. E no final dessa aula, para quem está se preparando para a PM São Paulo, eu vou falar do nosso curso. Você vai ter uma oportunidade de virar esse jogo com a matemática. Você vai poder fazer o seu investimento e virar esse jogo com a matemática. E quem já faz parte do grupo dos 5%, eu tenho uma surpresa para vocês. Geralmente a galera assiste aqui, né? A gente coloca as aulas sempre lá no YouTube, as aulas do YouTube dentro do curso, mas tem uma galera que sempre assiste. Então você que já faz parte do grupo dos 5%, eu tenho uma surpresa para você no final da aula. Beleza? Legal? Então é isso aí, família. Você já sabe. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Vamos lá. Para cima deles. Está aí. Começando a nossa aulinha de hoje. Guia prático. Está aqui, ó. para aprender geometria para a PM São Paulo. Então, vamos lá. Guia prático. Primeira coisa. Primeira coisa do nosso guia. Tá? Saber a matemática básica. Primeira coisa. O que seria saber a matemática básica? Pô, tem que saber fazer continha com números decimais. Caiu muito isso na tua prova. Números decimais. Continha com vírgula, numa linguagem nossa. Aquelas continhas com vírgula. Transformar. Passar de quilômetro para metro, de metro para centímetro. Sistema legal de medidas. Toda essa parte básica aí, você tem que estar com o serol fininho. Saber calcular, saber tirar uma raiz quadrada. Já tem que estar na cabeça com tudo isso aí. Não tem como. Resumindo a parada. Não tem como você aprender matemática para concurso de papo reto. De amigo. Não tem como se você não sabe a matemática básica. Aí você vai falar que a prova estava difícil, que a prova estava isso, que a prova estava aquilo. Mas você não sabe a base. Você tem uma base fraca. Por isso que no nosso curso da PM São Paulo, que eu vou falar no final da aula, temos um curso de matemática básica. A primeira coisa que o aluno vai fazer ali, estudar, relembrar a matemática básica. Pagar essa dívida que você tem com a tia Teteca. Beleza? Então, primeira coisa. Saber a matemática básica. Tirar a raiz quadrada. Fazer conta com vírgula, divisão. Enfim, toda essa parte aí. Primeira coisa, saber a matemática básica. Beleza. Depois, cara, geometria. Memorizar as fórmulas das principais figuras planas. Não entra nessa de ficar deduzindo. Tem uns caras aí, ah, vou ensinar você. Cara, decora. Porque na prova você não vai ter tempo para ficar desenhando e deduzindo. Área do retângulo. Área do triângulo. Já tem que estar com tudo na cabeça. Tem que estar com tudo na cabeça. E quais seriam as principais figuras para a PM São Paulo? Quando falamos em PM São Paulo. Seria triângulo, retângulo, quadrado e pode colocar agora aí um círculo. Círculozinho. Tá? Triângulo, retângulo, quadrado e um círculozinho. Beleza? Essas seriam as principais figuras aí que você tem que memorizar essas fórmulas. Legal? E depois, vamos lá. Continuando aqui com o nosso guia. Saber as principais características de cada figura plana. Saber as principais características de cada figura plana. E, por fim, aprender a relacionar a geometria e seus conhecimentos aos problemas encontrados no dia a dia. É a matemática no cotidiano. Aconteceu isso na provinha da PM São Paulo. Até com uma certa semelhança aí do que acontece nos vestibulados. É a matemática no cotidiano. Então, você saber, aprender a relacionar a geometria e os seus conhecimentos a essas questões do cotidiano. Mas a matemática é a mesma. Só que agora tem uma certa interpretaçãozinha ali. Por exemplo, um campo de futebol. Formato de um retângulo. Um campo de futebol. Aí ele fala aqui, cinco pessoas ocupam um metro quadrado. Quantas pessoas caberiam nesse campo de futebol? Aí você vai ter que calcular a área do campo de futebol. E depois multiplicar. Para saber a quantidade de pessoas que tem ali. Então, isso seria a matemática no cotidiano. Legal? Então, está aí. Aprender a relacionar a geometria e seus conhecimentos aos problemas encontrados no cotidiano. Vamos lá, família. Passei aqui para você o guia. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui para você as áreas das principais figuras planas para PM São Paulo. Vamos lá. Começando aqui com o retângulo. Vou começar aqui com o retângulo. O que é que é importante você saber aqui do retângulo? Tá? Vamos lá. Primeira coisa. A área. Qual é a fórmula da área do retângulo? Base vezes altura. Perímetro do retângulo. Precisa ficar somando a 1? Não. Característica do retângulo. Os lados paralelos, eles são iguais, né? 2 a 2. Então, eu posso falar para você que o perímetro do retângulo é duas vezes a soma das dimensões. Em outras palavras, é o dobro da soma da base com a altura. A gente usa isso aqui direto. E a diagonal do retângulo, fazendo aqui um Pitágoras, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, a diagonal do retângulo é igual à raiz quadrada de B2 mais H2. Tá legal? Então, isso que você tem que saber do retângulo para a prova da PM São Paulo. A área, o perímetro e a diagonal. Beleza? Do retângulo, passamos para o quadrado. Tá? Vamos lá. Passamos para o quadrado. Então, vamos lá. Característica do quadrado é que ele tem todos os lados iguais, né? A base é igual à altura. Então, a área do retângulo, a área do quadrado, perdão, seria base vezes altura. A mesma coisa do retângulo. Base vezes altura, ou seja, A vezes A, que vai dar A ao quadrado. O perímetro. Como todos os lados são iguais, A mais A mais A mais A mais A vai dar quanto? 4A. E a diagonal, tá? E a diagonal? E a diagonal do quadrado? Poderia aplicar aqui um Pitágoras, só que eu já vou te dar o resultado, tá? Desse Pitágoras aqui. Como os lados são iguais, então, a diagonal seria o lado, que é A, que multiplica a raiz de 2. Tá legal? Então, essas seriam as fórmulas que você teria que memorizar do quadrado. A área, o perímetro e a diagonal. Beleza? Vamos lá. C, vou colocar aqui na letra C, o triângulo. Ó, vamos lá. Triângulozinho aqui pra você, ó. Qual é a fórmula da área do triângulo? A área do triângulo é base, vezes altura, sobre 2, tá? Só que eu vou colocar aqui, ó, isso aqui é de um triângulo qualquer. Agora, do triângulo retângulo, tá? É a mesma coisa, só muda o nome. Porque, agora, a base e a altura são chamadas de catetos, tá? Tá aqui o triângulo retângulo, ó. A base e a altura são chamados, né, de catetos. E o maior lado do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Só que, pra encontrar a área, eu só preciso dos catetos. Então, a área do triângulo retângulo vai ser cateto, vezes cateto, dividido por 2. Legal? Cateto vezes cateto, dividido por 2. Agora, no triângulo retângulo, é importante, tá? IPC, importante pra caramba. Que você tem uma carta, né, você tem uma carta aí na manga. Por quê? É o famoso teorema de Pitágoras. Porque, geralmente, nas questões, ele te dá a hipotenusa e um cateto. E força você a encontrar o outro. Como é que você vai encontrar o outro cateto? Fazendo aí, aplicando o teorema de Pitágoras. Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Legal? Então, essas são as principais figuras aí pra PM São Paulo. Eu falei do círculo, mas como eu não vou resolver nenhuma questão sobre o círculo nessa aula, deixa pra uma próxima linha, a gente vai ficar com essas três figuras. Beleza? Tá aqui, ó. O retângulo, o quadrado e o triângulo. Então, dá um printzinho aí, anota, né? Eu prefiro que você anote, né? Pra ficar tudo lindo, pra gente agora detonar. Por quê? Agora, a gente vai aplicar o método MAM. Com esses ingredientes aqui, com essas informações, agora a gente vai aplicar o método MAM. Marcão, que parada é essa? Método MAM. Mete a mão. Você só vai aprender metendo a mão. Não tem jeito. Tá? Deixa eu olhar aqui o meu retorno, tranquilo. Vamos lá. Pra cima. Olha aí. Exemplo. Vamos lá. Matemática se aprende na prática. Com exemplos. Tá aqui, ó. Um terreno foi dividido pelo proprietário para efeito de construção em duas partes, A e B, sendo ambas quadradas, como mostra a figura. Legal. Primeira coisa é o método dos 50. Método dos 50 aneiros, né? É o método das marcações. Com a primeira técnica do método MPP, você vai saber o que o problema tem. que está pedindo. Então, método das marcações neles. Vamos lá. Então, a gente já sabe ali que são duas. O terreno foi dividido em duas partes. E ambas as partes são quadradas. Legal. Complementando aqui a questão. A área total dessas duas partes é igual a 468. E que a razão entre as áreas das partes A e B nessa ordem é de 9 para 4. Pode-se afirmar que o perímetro desse terreno que aparece em negrito na figura é igual. Deixa eu ver se cortou ali, não. Cortou só um pedacinho. Beleza. Vamos lá. Primeira coisa. Mantra MPP. Palavrinha mágica. Razão. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, mantra MPP. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Através do mantra MPP, eu consigo encontrar a área do A e a área do B. Beleza? Então, vamos lá. Ele está falando que a razão entre as áreas das partes A e B é de 9 para 4. Como é que vai ficar isso daí no papel? A sobre B é igual a 9 quartos. Não é isso? Razão é uma divisão. Então, A sobre B é igual a 9 quartos. Questão que te dá a razão, mantra MPP. Coloca o K que vem a solução. Então, a área do A vai ser igual a 9K e a área do B vai ser igual a 4K. Somando essas duas áreas, isso aí tem que dar 468. Aqui, olha. Então, 13K é igual a 468. 4K é igual a 468 dividido por 13. K vai ser igual a 36. Beleza, se eu tenho o K, eu tenho tudo. Aí, eu vou substituir aqui, para achar a área do A e para achar a área do B. 9 vezes 36. Isso aí vai dar 324. Então, eu já sei que a área do A é 324. A área do B é 4K. Então, vai ser 4 vezes 36, que vai dar 144. Então, eu já sei que a área do B é 144. Agora, vamos lá. Para achar o lado, eu preciso do lado. Eu tenho a área, só que eu preciso do lado. Como é que eu encontro o lado de um quadrado? O lado do quadrado é igual a raiz quadrada da área. Então, o lado do quadrado B. Olha como é fácil. O lado do quadrado B vai ser igual a raiz quadrada da figura B. Então, vai ser igual a raiz quadrada de 144. Matemática básica. Tem que saber. Quanto é que vale a raiz quadrada de 144? Pô, Marcão, 12. Então, eu já sei que o lado do quadrado B vale quanto? 12. Aí, eu vou fazer a mesma coisa para encontrar o lado do quadrado A. Lado do quadrado é igual a raiz quadrada da área. Então, o lado do quadrado A vai ser igual a raiz quadrada de 324. Raiz quadrada de 324 é 18. Então, o lado do quadrado A vale 18. Está vendo como a matemática básica é importante? Você está aí. Marcão, como é que eu acho a raiz quadrada, não sei o quê? Por isso que o teu estudo não evolui. Você negligencia a matemática básica. Você negligencia a matemática básica. Aqui, no YouTube, temos um curso gratuito de matemática básica. Então, se você tem dificuldade nessa parte, assista essa playlist. Está aqui na descrição do vídeo. Colocamos aqui para você. Claro que o curso de matemática básica para a galera do grupo dos 5% é diferente. Mas, esse que está aqui no YouTube já vai te ajudar. Legal? Vamos lá. Agora, para matar a questão, perímetro. Olha. Ele quer o perímetro. Perímetro é o entorno da figura. Então, eu preciso desse pedacinho aqui. Quanto é que vale esse pedacinho? Tudo isso aqui vale 18. Olha. Tudo isso aqui vale 18. Esse pedacinho aqui vale 12. Então, pergunto aos senhores. Quanto vale esse pedacinho aqui que eu marquei? Que é o que está faltando para matar a questão. Pô, Marcão, moleza. Vai ser 18 menos 12. Quanto é que dá 18 menos 12? 6. Agora, sim, eu posso encontrar o perímetro. Perímetro é o entorno. Então, eu vou somar ali. Deixa eu apagar aqui. Eu vou somar para poder encontrar o perímetro. Vai ficar 18 mais 18 mais 18. mais 12, mais 12, mais 12, mais 12, mais 6. Fazendo aí essa continha de mercado, essa continha aí de mercado, isso daí vai dar 96 metros. Tá legal? Gabarito, letra D. Dê de deu certo, Marcão. Deixa eu ver se cortou alguma coisa ali. Não. Então, é isso aí, família. Primeira foi para a conta. Vamos lá. Tem mais um exemplo aqui. Treino duro, jogo fácil. Vamos lá. Se liga. Durante uma manifestação... Olha aí a matemática no cotidiano. Os participantes ocuparam uma avenida de 18 metros de largura numa extensão de 1,5 quilômetros. Considerando uma taxa de ocupação de duas pessoas por metro quadrado, podemos estimar que o número de participantes nessa manifestação foi... Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou calcular a área da avenida. A avenida, ela vai ter o formato retangular. Aqui a avenida. Ela tem 18 metros de largura e 1,5 de extensão. Seria o comprimento, né? E 1,5 quilômetros de comprimento. Só que a jogada é passar tudo para metro. Ela tem 18 metros de largura e 1,5 quilômetros de comprimento. Então, não dá para calcular aqui. O aluno teria que saber o seguinte, que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, para passar de quilômetro para metro, eu tenho que multiplicar por 1.000. Então, está aqui. 1,5 vezes 1.000. O zero e a vírgula, eles se odeiam, tá? Então, uma casa cancela um zero. E vai seguindo a lógica. Duas casas, dois zeros. Três casas, três zeros. Então, aqui vai ficar o seguinte, aqui é a mesma coisa que 15 vezes 100. Quanto é que dá 15 vezes 100? 1.500. Então, 1,5 quilômetros corresponde corresponde a 1.500 metros. Tá legal? A 1.500 metros. Agora sim, está tudo na mesma unidade, tudo lindo. Como é que a gente acha a área do retângulo? Está tudo aí nas suas anotações. Área do retângulo. Base vezes altura. Comprimento vezes largura. 1.500 vezes 18. Esquece o zero. Pensa que é 15 vezes 18. Ó, vou te passar o néctar. Quebra. Pega sempre o menor e quebra. Ó, quem é o menor? O 15. Então, eu vou quebrar. O que é 15 vezes 18? 15 vezes 18 é a mesma coisa que 10 vezes 18 mais 5 vezes 18. 10 vezes 18 vai dar 180. 5 vezes 18 vai dar 90. 180 mais 90 vai dar 270. Isso mentalmente, né, com o passar do tempo, mentalmente você vai fazendo essas contas. Então, aqui a área seria, né, igual a 27 mil. Porque 270 é 15 vezes 18. Só que não é 15 vezes 18. É 1.500 vezes 18. Então, eu tenho que acrescentar aqui dois zerinhos. Cuidado. Então, a área, né, da avenida seria de 27 mil metros quadrados. Só que ele quer saber a quantidade de pessoas. A taxa de ocupação é de duas pessoas por metro quadrado. Então, para achar o total de pessoas, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 27 mil, que é o total, e vou multiplicar por 2. 27 mil vezes 2 vai dar 54 mil. Não é isso? 54 mil pessoas participaram dessa manifestação. Legal? Isso aí é uma tendência das provas, né? Está caindo várias questõezinhas nesse estilo. Aí depende da área. Nesse caso aí, a área tinha um formato retangular. Só que a área poderia ter um formato triangular. A área poderia ter um formato de um quadrado, de um círculo. Por isso que você tem que saber as fórmulas. Legal? Nesse caso aí, foi um retângulo. Calculou a área, um abraço. E nesse tipo de probleminha, IPC sempre tem um lancezinho aí de unidade. De você mudar a unidade. Legal? Fique atento a isso. Deixa eu ver aqui se cortou. Não, vamos lá, que tem mais um exemplo aqui para a gente detonar. Vamos lá, para cima deles. A figura compara as alturas medidas em metros de dois painéis decorativos triangulares, fixados em uma parede, que simulam árvores de Natal. Sabendo-se que a soma das medidas das alturas dos dois painéis é igual a 4, e que cada painel foram instaladas 200 lâmpadas coloridas por metro quadrado, pode-se concluir que o número de lâmpadas instaladas no painel de maior altura foi igual. Então, primeira coisa, eu preciso descobrir o valor de X. Por quê? Eu preciso descobrir o valor de X. Para saber o valor da altura e poder calcular a área. Qual é a fórmula da área do triângulo? De um triângulo qualquer. É base vezes altura sobre 2. Olha o que ele fala aqui do problema. Ele fala que a soma das medidas das alturas dos dois painéis é igual a 4. Qual é a altura do painel menor? 3X. Qual é a altura do painel maior? 5X. Então, somando essas duas alturas, isso tem que ser igual a 4. Então, painel menor, que é 3X, está aqui, olha, mais a altura do painel maior, que é 5X, isso tem que ser igual a 4. 8X é igual a 4. X vai ser igual a 4 dividido por 8. 4 dividido por 8 é 0,5. Então, X vale 0,5 metros. Se eu dividir aqui, olha, 4 por 8, eu não vou nem simplificar, eu coloco 0,40 dividido por 8 vai dar 5. Matemática básica. É o que eu falei para você lá no início da aula, no guia prático, saber a matemática básica. Então, cada pedacinho desse aqui vale 0,5, não é isso? 0,5, 0,5, 0,5. Só que ele está falando o seguinte, ele quer saber o número de lâmpadas instaladas num painel de maior altura. Então, o painel de maior altura é esse daqui, olha. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar a área. Como é que eu encontro a área de um triângulo? É base vezes altura sobre 2. Qual é o valor da base? Está aqui, olha, 1. Qual é o valor da altura? Está aqui, olha, 2,5. Ó, 0,5 mais 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Então, vai ser 1, que é a base, vezes 2,5, que é a altura, sobre 2. Então, a área vai ser igual a 2,5 sobre 2. 2,5 sobre 2, vai dar 1,25 metros quadrados. Essa é a área do painel. Só que ele falou o seguinte, preste atenção. Cai da painel, foram instaladas 200 lâmpadazinhas coloridas por metro quadrado. Então, cada metro quadrado tem 200 lâmpadas. Então, para saber o total de lâmpadas, eu vou multiplicar 1,25 vezes 200. O zero e a vírgula, eles se odeiam. Ó, não está lento. Duas casas, corta dois zeros. Então, vai ficar 125 vezes 2, que vai dar 250. Então, para essa área aqui, de 1,25, eu consigo colocar 250 lâmpadazinhas. Legal? E esse foi o último exemplo que a gente detonou aqui na nossa aula. Por que, família? Vamos lá. Agora chegou o momento. Questões de prova. Essa parte aqui, tá? Essa parte aqui, ela é exclusiva para os alunos do grupo dos 5%. Não falei que eu tinha uma novidade? Então, essa parte aqui das questões de prova, coloquei até a primeira para você ver aqui. Vai estar lá na área do aluno para você. Quando acabar essa aulinha, é exclusivo para os alunos do 5%. Treinamos, fizemos ali os exemplos. Agora, a galera que faz parte do grupo dos 5% terá acesso a essas questões de prova. É exclusivo para vocês. Quando acabar a aula, você vai lá, que vai estar no seu curso para você assistir. Agora, você que não é aluno, maratonou aí com a gente esses três exemplos, participou aqui da aula. Eu agradeço de coração, mas agora é com você. Quer dar o próximo passo? Quer sair das trevas? Quer acabar com esse sofrimento aí com a matemática? Quer dar o próximo passo? Está aqui. Esse é o nosso curso. Está aí a oportunidade para você virar esse jogo com a matemática da PM São Paulo. O que nós oferecemos nesse curso para você? Você vai estar levando aí um curso de matemática básica, diferente do que está aqui no YouTube. É exclusivo para quem faz parte do grupo dos 5%. É exclusivo. Você vai levar um módulo de matemática, um módulo de raciocínio lógico. E, obviamente, se você tiver alguma dúvida, você terá acesso ao suporte ao aluno. Então, abaixo de cada aula tem um campo para você enviar as suas dúvidas. Além do próprio e-mail de dúvidas. Aí fica a seu critério. Está legal? Mas, abaixo de cada aula tem um campo para você enviar as suas dúvidas. Se parássemos aqui, já seria sensacional. Já seria o melhor curso do Brasil. Só que esse curso está com quatro bônus. Ele está com quatro bônus. Quais seriam esses quatro bônus? Você terá acesso a um curso de exercícios da BUNESP, com foco na banca. Você terá acesso a um e-book com várias questões comentadas em PDF. Você terá acesso a um CTP de português. O que seria o CTP? É o Centro de Treinamento de Provas. Resolvemos ali a prova na íntegra para você de português. Nós não, né? A professora Débora, esposa do Renatão. Ela é professora de português. Então, ela fez esse módulo aí para vocês com muito carinho. A gente está te dando aí de bônus. E um bônus incalculável. Dobramos o prazo do seu curso. Agora você terá um ano de acesso. Resumindo a parada. Vamos lá. Vê se vale a pena. Se nós somássemos tudo o que nós oferecemos no curso, seu curso sairia por R$ 1.456. Mas hoje, você já está gritando, né? Mas hoje, você vai levar tudo isso por R$ 12,19,78 ou R$ 197,00 à vista. Tá legal? Aí fica a seu critério. Se você quer dar o próximo passo, se você quer ter o complemento dessa aula, que é exclusivo para os alunos do grupo dos 5%, você vai ter que adquirir o curso. Tá legal? Você vai ter que adquirir o curso, porque, como eu falei, essa parte, ela é exclusiva para os alunos do grupo dos 5%. Aí, qual é a sua prioridade? Vai ficar pagando aí esses cursos que não geram resultados? Quer ter o resultado igual o Samuel Tertuliano? Então, vem estudar com a gente. Tome uma atitude agora mesmo e vem estudar com a gente. O Júnior, com certeza, está colocando aí no bate-papo o link do curso, da PM. Ele sempre coloca aí para vocês. Então, é só você clicar. Ou, se você quiser tirar alguma dúvida, adiciona aí o número do WhatsApp dele, 021-9702-99443. Aí você manda uma mensagem. Eu quero o PM São Paulo, que ele vai te dar todas as orientações possíveis. Legal? Manda lá uma mensagem para ele, que ele vai te dar todas as orientações possíveis. E, para você não ficar aí chorando, olha como eu sou legal com vocês. Eu vou estar liberando para vocês o resumo dessa aula, a parte teórica, né? Vou estar liberando o resumo dessa aula para você lá no grupo do WhatsApp. O grupo VIP da PM São Paulo. Se você ainda não está nesse grupo, entre para o grupo VIP, que daqui a pouco eu vou estar liberando essa aula, né? Esse material, esse resumo com todas as minhas anotações para você. Legal, família? Então, é isso aí. Tá? Tá aí, treinamos, treinamos. E, para quem é aluno, daqui a pouco, você vai jogar. Por quê? Tá lá no seu curso a parte das questões de prova, que é a complementação dessa aula. Legal? Muito obrigado aí pela presença de todos. Tá? E é isso aí, família. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Matemática. Matemática. Obrigado.